MÚSICA Olá amigas de beleza, aqui é o feliz exercício número 186 X-Plane-On Vou aqui com o Boeing de 737 Max 2 para a Lufthansa A Lufthansa não tem o 737 Max na Proca, galera Mas até que a Fictício, galera Veja, eu vou passar aqui o Boeing de Madrid e Frankfurt Eu estou preparado para aeronave, galera Para quem tinha ouvido um álcool de saciar com acertinho, mas me confira Agora, vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Se não me engano, eu estou passando agora sem viajar, sem acessar o dano de futebol Bom, vai limper, a gente está só aceito se a comodade não traz Tira lá fora sem viajar, sem acessar o dano de futebol Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 80 knots 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 Seu lugar é antecedente A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL